Eu vou fazer uma cola bem quente aqui na minha mão. Uma cola bem quente. Olha, olha essa cola. Tem que ser cola. Eu acho essa cola colando no seu dedo. Colando no seu dedo. Não estica mais, estica mais. Está bem colado. Eu acho que essa cola está bem colada. Essa cola colando no seu dedo. Muito colada. Completamente colada. Muito colada. Imagina essa cola colando toda vez mais. Quanto mais você tiver querendo abrir, dentro você consegue. Eu pedi para você abrir ou não consegue. Quanto mais você ter querendo, você consegue. Ele está bem. Você não consegue. Quanto mais você ter querendo, você consegue. Quanto mais você ter querendo, você consegue. Quanto mais você ter querendo, você consegue. A gente colta essa cola. Está na sua mão ainda. Mais a ... Essa cola permaneceu. Ela começa a produzir aqui, ó Na ponta dos meus dedos A ponta dos meus dedos, ó Pra ajudar a colar mais Pra ajudar a colar mais Eu faço um elástico Muito apertado, elástico Muito apertado Olha só Outro coração Mais cola Mais cola Aqui é uma super monte Olha só Quanto mais você quer abrir, ó Menos que você consegue, ó Então completa Totalmente preso Totalmente preso Quanto mais você tem que montar Menos que você consegue Quanto mais você tem que Quanto mais você consegue Tenta, mas eu consegue Tenta Quanto mais você tem que mesmo Você consegue Tá muito preso, muito preso Muito preso Solta, um, dois, três Agora passa aqui, ó Falando com seus olhos Quanto mais você cola Nossa, você fala Falando com seus olhos Pode soltar Só com o momento de colar Seus olhos estão completamente colados Quanto mais você tenta soltar Abre os olhos Mais tem que ser isso Você consegue, ó Quanto mais você tenta abrir Menos que você consegue Mais cola Quanto mais você tenta Menos que você consegue Completamente colado Totalmente colado Totalmente colado Pode abrir os olhos Um, dois, três Uma processão Boa, né? Bem engraçado E essa cola está mais forte Nessa cola que você fez Mais forte Lata essa cola na sua boca Lata, colou a sua boca Completamente colado Pode parar Totalmente colado Tenta abrir, menos consegue Tenta abrir, menos Não consegue Não consegue Tenta mais você que E não consegue Não consegue Tinha a sua voz Tinha a sua voz Vou contar a ver Vou abrir a boca Tenta falar, mas não consegue Abre a boca Tenta falar, mas não consegue Tenta falar, mas não consegue Mais calçado Relaxa Relaxa Nesse Relaxa 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 Vou contar até dez Relaxamento para melhorar Cabe a sensação Que me disse Por isso De um, mais relaxado Dois, mais relaxado Três, completamente relaxado Quatro, mais profundo Cinco, mais profundo Mais profundo Seis, todo mundo relaxado. Sete, mais profundo. Mais profundo, mais relaxado, mais profundo. Nove, mais profundo, mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado. Dez, deixa eu relaxar. Totalmente relaxado. Dez, deixa eu ser legal, né? Isso é legal, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Aquela cola está 100 vezes aumenta a pressão. 100 vezes aumenta a pressão. Aquela cola vai virar uma super terra. Aquela cola não somou. Aquela cola não somou. Por isso somou direita aqui. Mas somou. Colou. Completamente colada. Totalmente colada. Tenta soltar mas não consegue. Tenta soltar mas não consegue. Tenta soltar mas não consegue. Solta, Madrinha. Sucesso bacana. Obrigado pela participação. É, é. São óculos. Obrigado. Valeu, cara. Entendeu? Sem cartão. Estou sem cartão. Estou sem cartão aqui. Estou sem cartão. Estou sem cartão aqui.